Então vamos resolver o exercício 7.6, capítulo 7. Uma conta com uma massa m de 1.8 vezes 10 a menos 2 kg está se movendo no sentido positivo do eixo x. Então ela está se movendo para cá, no sentido positivo do eixo x. A partir do estante t igual a zero, em que a conta está passando pela posição x igual a zero com uma velocidade de 12 m por segundo. Então a velocidade inicial aqui é 12 m por segundo. Uma força constante passa a agir sobre a conta. A figura 7.25, que é essa aqui de baixo, indica a posição da conta no estante t igual a zero. Então t igual a 1, depois de 1 segundo está no 10. No t igual a 2, então mais 1 segundo está no 6. Então tem uma aceleração para cá, que está freando ela. A conta para momentaneamente em t igual a 3 segundos. Então é que ela parou e depois ela começa a retornar. Visto que a força é constante, então é sempre atuando para a esquerda. E de valor igual, né? Qual é a energia cinética da conta em t igual a 10 segundos? Então o que ele pede é a energia cinética, que é dada por 1 meio de mv ao quadrado. Então o v aqui, a gente quer calcular o v no tempo t igual a 10. Então quanto vale a velocidade do tempo t igual a 10? De tal maneira que a gente seja capaz, então, de calcular a energia cinética. Bom, para fazer isso aí, a gente então parte, né? A gente tem algumas posições iniciais, velocidade inicial, então parte da equação de movimento. Então, de forma mais rigorosa, o x de t é igual ao x do tempo zero, mais o v do tempo zero, t, mais o a, t ao quadrado, né? Sobre 2. Note que a aceleração é constante, né? Então é por isso que a equação de movimento é dada por essa equação aqui. A equação de velocidade é derivada dessa, né? dx de t dt é igual a v de t, que é a derivada, então, a derivada da constante dá zero, aqui dá v zero, mais a derivada desse termo aqui dá a t. Então a gente tem a equação de movimento, da posição em função do tempo, e tem a equação da velocidade em função do tempo. Então, o que não é dado aqui é a aceleração de imediato, mas como ela é dada a posição e o tempo para alguns intervalos característicos, então você consegue calcular a aceleração. Então vamos ver. O que a gente tem, por exemplo, então a equação geral é que x de t é igual a x de zero é zero, o v de zero é 12, t mais a t ao quadrado sobre 2. Muito bem. O que me interessa, então, é a aceleração, de tal maneira que eu consiga calcular que a equação v de t é igual a 12 mais a t. Se eu tiver a aceleração, eu consigo calcular, então, v no tempo 10 e, consequentemente, consigo calcular a energia cinética do tempo v igual a 10. Então, para calcular a aceleração, o que eu faço? Posso, por exemplo, analisar esse tempo aqui. Esse tempo vale 1 e a posição é 10. Então, no tempo 1, a posição vale 10. Então, substituindo o tempo igual a 1, dá 12, mais a, aqui entra 1 ao quadrado, dividido por 2, aqui tem o que multiplicando 1, que é o tempo. Então, se você fizer essa continha, aqui fica menos 2, multiplica por 2, ou, então, a aceleração é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, tendo a aceleração, eu consigo, agora, calcular o v do tempo t igual a 10. Ela vale, então, 12. A aceleração vale menos 4, que multiplica 10. Isso aqui me dá uma velocidade, então, dá menos 40 com mais 12, menos 28 metros por segundo. O que faz sentido, né? A velocidade para a esquerda, visto que ele tinha parado aqui no tempo t igual a 3 segundos. E aí, depois, ele continuou, então, com uma velocidade no sentido negativo. A energia cinética, finalmente, k é igual a 1 meio, que multiplica a massa, a massa, 1,8, vezes 10 a menos 12, quilogramas, que multiplica a velocidade ao quadrado. e isso aqui, fazendo as contas, vai dar 7,1 joule. Ok? Então, é assim que funciona. Simples, basicamente, é focar na equação de movimento, determinar a aceleração, calcular a velocidade no tempo 10 e, finalmente, a energia potencial, desculpa, a energia cinética no tempo 10. E aí, depois,